O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a Caixa Econômica Federal, inaugurou uma exposição multimídia com histórias dos 10 anos do Bolsa Família. São histórias de superação, fotos, vídeos, música, tudo para mostrar a trajetória de cinco mulheres beneficiadas pelo programa Bolsa Família. A exposição se chama Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro. A mostra, que está em cartaz em Brasília, no Museu da República, faz parte dos 10 anos de comemoração do programa Bolsa Família. Mostra mulheres em centros urbanos, mulheres na floresta, mulher no semiárido, mulheres que estão produzindo, que estão trabalhando, que fizeram qualificação profissional, que estão construindo, mulheres muito fortes, que é a cara da mulher brasileira. Esta instalação reúne cartas enviadas pela população entre os anos de 2003 e 2013. São relatos de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família e outros programas sociais. O visitante pode ler trechos das correspondências e saber um pouco mais da história de vida de quem está superando a situação de pobreza. O acervo foi cedido pela ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e mantém preservada a autoria dos remetentes. Estou muito feliz com aquilo que eu estou assistindo. É a oportunidade de verificar o avanço de muita gente simples, que através dos programas, pode alavancar sua condição de vida. A exposição também reúne informações sobre o programa Bolsa Família, como o número de beneficiados, quase 14 milhões de famílias. Tablets permitem um acesso mais fácil aos dados. Mostra cada região do país, mostra como elas eram e também o que está ajudando com relação a Bolsa Família, com relação a isso aí, o dinheiro que está sendo aplicado, o dinheiro que está sendo investido, tudo isso. A exposição fica em Brasília até 31 de outubro e em 2014 vai percorrer o país.